Estou fazendo esse vídeo para demonstrar o marca-texto que eu realizei a compra do Bic Marking, da marca Bic, da cor verde, que vem bastante tinta. Realizei a compra diretamente no site, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, para você também adquirir o seu marca-texto. É um ressaltador de texto, ela é grossa, só aponta, dá para usar bastante, muito para você que estuda para concurso, é universitário, para que está estudando e pretende fazer as marcações, eu recomendo que é excelente. Não borra, não passa para outra página, você pode usar tranquilamente, porque é de marca confiável, da marca Bic. E eu gostei, estou recomendando como algumas pessoas me perguntam, aonde que eu estou realizando a compra e pedindo indicações deste produto, para comprar ou de forma unitária ou caixa, para poder ter em casa, ou ter no escritório, ou até mesmo revender, eu estou fazendo essa recomendação e o link para você adquirir o seu também, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado também nos primeiros comentários, para você adquirir o seu. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto